Estou pensando no que você fez Vou te dar outra chance mais uma vez Oh meu bem, você É tudo que eu sonhei, é tudo que eu quero Sem você nada faço, me desespero Vem pra mim Eu e você Somos feitos um pro outro Quando a gente ama tem que perdoar Pra ser feliz Vem que eu vi o que o coração te disse Pra não sofrer Não sofrer Eu, eu Estou pensando no que você fez Vou te dar outra chance mais uma vez Oh meu bem, você É tudo que eu sonhei, é tudo que eu quero Sem você nada faço, me desespero Vem pra mim Eu e você Somos feitos um pro outro Quando a gente ama tem que perdoar Pra ser feliz Vem que eu vi o que o coração te disse Pra não sofrer Não sofrer No sofrer No sofrer No sofrer No sofrer Albert do sax Esse é fera Toca demais Valeu Albert Obrigado meu rei É muita adrenalina É pura curtição Montar em meu cavalo E sair pelo sertão Foi em busca de um amor Que eu encontro em você Deixa eu cair nos teus braços Quero te dar prazer Foi em busca de um amor Que eu encontro em você Deixa eu cair nos teus braços Quero te dar prazer Berê, 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 berê Xa lala Eu tô que tô Como quero te amar Berê, 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 berê Xa lala Se eu te jogo o meu laço Você vai se apaixonar Berê, 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 berê Xa lala Eu tô que tô Como quero te amar Berê, 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 berê Xa lala Se eu te jogo o meu laço Você vai se apaixonar Hoje vou te namorar Passa chuva ou faça sol Tô fisgado em você Que nem peixe no anzol Sou cowboy apaixonado Vem me dar prazer O seu jeito de menina Faz o cara enlouquecer Sou cowboy apaixonado Vem me dar prazer O seu jeito de menina Faz o cara enlouquecer Berê, 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 berê Xa lala Eu tô que tô Como quero te amar Berê, 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 berê Xa lala Se eu te jogo o meu laço Você vai se apaixonar Berê, 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 berê Xa lala Eu tô que tô Como quero te amar Berê, 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 berê Xa lala Se eu te jogo o meu laço, você vai se apaixonar Você vai se apaixonar Bebebebebebebebebe Eu tô que tô, como quero te amar Berê, 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 berê Xalala, se eu te jogo o meu laço Você vai se apaixonar Berê, 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 berê Xalala, eu tô que tô, como quero te amar Berê, 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 berê Xalala, se eu te jogo o meu laço Você vai se apaixonar Você vai se apaixonar Beleza galera, tamo aqui ao vivo no Bado Tambor Fazendo esse show ao vivo pra essa galera E a galera tá animada hein, vai chegar mais sucesso pra você, simbora Ei moçada, Disque Show 7799551137 Lá fora cai, chuva de verão Mas aqui dentro bate forte Nesse meu coração Já não há mais A mesma emoção Se o que vivemos só nos resta É só recordação Eu não consigo esquecer De você assim O nosso amor era tão lindo Vem ficar perto de mim Não dá, não dá Não dá pra viver assim Não dá, não dá Vem ficar perto de mim O cowboy do batidão Lá fora cai, chuva de verão Mas aqui dentro bate forte Esse meu coração Já não há mais Já não há mais Já não há mais A mesma emoção Vem ficar perto de mim Não dá, não dá Vem ficar perto de mim Não dá pra viver assim Não dá, não dá Vem ficar perto de mim 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 Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Volte pros meus braços, vem me aquecer, vem me aquecer Vem fazer amor comigo, quero te matar de prazer Porque eu te amo demais, e só você me insatisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, e só você me insatisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Deixa o tempo passar, meu amor é nascer Quero acordar no paraíso, ao morrer de prazer Volte pros meus braços, vem me aquecer, vem me aquecer Vem fazer amor comigo, quero te matar de prazer Porque eu te amo demais, e só você me insatisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, e só você me insatisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, e só você me insatisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, e só você me insatisfaz Jota Mário, o tal boy do partidão Ei, sonzeira Bom demais E quem tá gravando tudo aí é o estúdio BN Áudio Aqui com meu amigo Gilson Simbora! Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta mais É o cowboy do partidão E a galera pede mais E a galera pede mais Vendi o meu busquinha e comprei outro carrão Uma pala sete e meia que só toca pancadão Minha pala combinada, tá cheia de mulher Volto por toda a cidade, eu toco todo o que vier Quando chega sexta-feira eu tô curtindo o batidão No som da minha pala, só rola pancadão A mulherada gosta mesmo, é do banco de trás Onde rola sacanagem não tem cheiro de gás Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta mais O cowboy do partidão, a gatinha vem atrás Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta mais É o cowboy do partidão, que a galera pede mais Vendi o meu busquinha e comprei outro carrão Uma opala sete e meia que só toca pancadão Minha pala é turbinada, tá cheia de mulher Quando por toda a cidade eu toco todo o que vier Quando chega sexta-feira eu tô curtindo o batidão No som da minha pala, só rola pancadão A mulherada gosta mesmo, é do banco de trás Onde rola sacanagem não tem cheiro de gás Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta o som mercadoria vai Aumenta aí ao vivo, então vou assim ó Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta mais É o cowboy do partidão, que a galera vê atrás Que a galera pede mais Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta mais É o cowboy do partidão, que a galera pede mais Aumenta o som, aumenta mais Aumenta o som que esse carango é demais Aumenta o som, aumenta mais É o cowboy do partidão, que a gatinha vem atrás Balançando Esse é o swingado do cowboy do partidão, hein Ao vivo no par do tombo Se bora Aproveitar e mandar um abração aqui pra meu amigo Vene da Nani CD Tá aí marcando presença com a sua comitiva Galera massa aí da Nani CD Forte abraço do cowboy do partidão Se bora Solta o som, solta o som aí Solta o som aí, solta o som aí Quero ver você dançar, eu quero ver você sorrir Solta o som aí, solta o som aí Com o cowboy do partidão, todo mundo vai curtir O cowboy do partidão Só no chiadinho da chinela, assim ó É no swing do teclado que eu toco o pancadão Chama a mina pra dançar Faço aquela agitação, rapaziada Tua doideira, botando pra quebrar A gatinha já chegou, agora é só arrepiar Solta o som aí, solta o som aí Eu quero ver você dançar, eu quero ver você sorrir Solta o som aí, solta o som aí Com o cowboy do partidão, todo mundo vai curtir Solta o som aí, solta o som aí Quero ver você dançar, eu quero ver você sorrir Solta o som aí, solta o som aí Com o cowboy do partidão, todo mundo vai curtir E quem vai soltar o som é o meu amigo DJ Reinaldo Moral de bote, rama da Bahia Abre a mala e solta o som, quero ver o partidão Novo som de J. Mario, vai ser pura emoção Puxa o alô e a morena, faça as duas requebrar Só digo que valeu quando o dia clarear Solta o som aí, solta o som aí Quero ver você dançar, eu quero ver você sorrir Solta o som aí, solta o som aí Com o cowboy do partidão, todo mundo vai curtir Solta o som aí, solta o som aí Quero ver você dançar, eu quero ver você sorrir Solta o som aí, solta o som aí Com o cabó do batidão, todo mundo vai curtir Já chegou a sexta-feira, vou pegar o meu carrão Dá rolê com as gatinhas pra curtir o batidão Bebo uma, bebo duas, bebo todas sem parar Só paro de beber quando o dia é clarear Solta o som aí, solta o som aí Quero ver você dançar, eu quero ver você sorrir Solta o som aí, solta o som aí Com o cabó do batidão, todo mundo vai curtir Solta o som aí, solta o som aí Eu quero ver você dançar, eu quero ver você sorrir Solta o som aí, solta o som aí Com o cabó do batidão, todo mundo vai curtir Com o cabó do batidão, todo mundo vai curtir Com o cabói do batidão, todo mundo vai curtir E quem tá marcando presença é a Alain Divulgações, o Moral de Buqueira Trouxe dois lindos de uísque aqui pra gente, o cara é fera, hein? Se bora! Sente o clima, deixa o som rolar Entre nessa dança, baby, sente o clima, deixa o som rolar Entre nessa dança! Com o cabói do batidão E a galera empalou, hein? Vão pra dançar, vão pra dançar! Lúbica, senhor! É, não é só o som, é nóis, eu sei É a emoção, aperte o play O amor está em nóis, eu sei É grande a emoção, o amor vem O som é pra curtir, o som é curtição Eu amo, eu amo, curte esse som Você vai se amarrar, é pra você curtir, curtir, mexer Sente o clima, deixa o som rolar Entre nessa dança, baby Sente o clima, deixa o som rolar Entre nessa dança, baby Sente o clima, deixa o som rolar Entre nessa dança, baby Sente o clima, deixa o som rolar Entre nessa dança, baby Sente o clima, é o calcói do batidão É, não é só o som, é nóis, eu sei É a emoção, aperte o play O amor está em nós, eu sei É grande a emoção, o ouvei O som é pra curtir, o som é curtição Eu amo, eu amo, curte esse som Você vai se amarrar É pra você curtir, curtir, mexer Sente o clima, deixa o som rolar Entre nessa dança, baby Sente o clima, deixa o som rolar Entre nessa dança, baby Sente o clima, deixa o som rolar Entre nessa dança, baby Entre nessa dança, baby Entre nessa dança, baby Olha o batidão, olha o batidão E quem tá marcando presença é meu amigo Paulo na Dejac CDs Dejac CDs e acessórios Onde você encontra o CD do Cowboy do Batidão, hein? 77-3444-1242 Só ligar Pra sentir o clima, vem comigo, senhor Balança, gatinha, balança pra lá O som da guitarrinha, todo mundo vai dançar Balança, gatinha, balança pra lá O som da guitarrinha, todo mundo vai dançar O Cowboy do Batidão Eu conheço uma gatinha, danadinha Só gosta de dançar o som da guitarrinha Eu conheço essa mina, malandrinha Só gosta de dançar o som da guitarrinha Essa mina é muito louca, ela é moral Seu jeitinho é diferente, a galera paga pau Usa piscinho no umbigo, é danadinha Quando chega no forró só quer o som da guitarrinha Balança, gatinha, balança pra lá O som da guitarrinha, todo mundo vai dançar Balança, gatinha, balança pra lá O som da guitarrinha, todo mundo vai dançar Eu conheço uma gatinha, danadinha Que só gosta de dançar o som da guitarrinha Eu conheço essa mina, malandrinha Que só gosta de dançar o som da guitarrinha Essa mina é muito louca, ela é moral Seu jeitinho é diferente, a galera paga pau Usa piscinho no umbigo, é danadinha Quando chega no forró só quer o som da guitarrinha Balança, gatinha, balança pra lá O som da guitarrinha, todo mundo vai dançar Balança, gatinha, balança pra lá O som da guitarrinha, todo mundo vai dançar Balança, gatinha, balança pra lá O som da guitarrinha, todo mundo vai dançar Balança, gatinha, balança pra lá No som da guitarrinha, todo mundo vai dançar Eita Olha o swingão do cowboy do partidão aí, ó Olha o rapaziada, brigado O cowboy do partidão O guitarreira, pode balançar Volta pra dançar Senti o clima É um cowboy do partidão Agora todo mundo quer dançar forró Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar forró Swingando, se esregando, se esregando, se esregando, se levanta, 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 se levant Em mim quero dançar com meu bem Convido a galera pra dançar forró Com o Jotamaro você não fica só Agora todo mundo quer dançar forró Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar forró Suingando, se entregando, só levanta a porta Olha o batidão, olha o batidão Chega pra cá, vem dançar você também Cola em mim, quero dançar com meu bem Convido a galera pra dançar forró Com o Jotamaro você não fica só Chega pra cá, vem dançar você também Cola em mim, quero dançar com meu bem Convido a galera pra dançar forró Com o Jotamaro você não fica só Agora todo mundo quer dançar forró, fazendo peneirado no borogodô Agora todo mundo quer dançar forró, swingando o céu, estregando o chão, levanta a porta Galera que tá comendo água aí com o cowboy do batidão, aquele abraço, aquele axé Bom demais estar aqui com vocês no bar do tambor, fazendo esse som gostoso, simbora! Essa gatinha eu tô gamada, eu tô que tô Essa menina tá querendo o meu amor Olha o batidão, olha o batidão, sente o clima Chega pra cá, chega mais, vai! O cowboy do batidão Sente o chiadinho só da chinela, vai! É maluquinha, é piriguete, onde ela passa a galera paga pau Tá se achando, é danadinha, é da zoeira essa gatinha, é moral Pipiririri, oh, essa gatinha eu tô gamada, eu tô que tô Pipiririri, oh, essa menina tá querendo o meu amor Porró, Jota, Mário E o DJ Gisele me falou, hein? Simbora, esse é fera Olha o batidão, olha o batidão Toda turbinada é diferente Quando ela chega já chama a atenção Toda jeitosinha e envolvente Essa gatinha é um tremendo avião Toda turbinada e diferente Quando ela chega já chama a atenção Toda jeitosinha e envolvente Essa gatinha é um tremendo avião Pipiririri, oh, essa gatinha eu tô gamada, eu tô que tô Pipiririri, oh, essa gatinha tá querendo o meu amor Pipiririri, oh, essa gatinha eu tô gamada, eu tô que tô Oh, essa gatinha tá querendo o meu amor Oh, essa gatinha tá querendo o toque-tô Oh, essa gatinha tá querendo o meu amor Solta o chiadinho da chinela, vai! Galera que curte o som do cowboy aí, ó Levanta a tampa e solta o som Mas respeita a polícia, hein? Olha o batidão, olha o batidão Olha o rapaziada, galera que tá comendo água desde cedo aqui com a gente Já são cinco horas da manhã e a galera ainda tá por aqui fazendo a festa Obrigado mesmo, valeu, valeu, simbora! O cowboy do batidão Ei, moçada! Simbora! Quem tá marcando o prazo, esse é meu amigo Rony da Esquimé Esse é moral! Forró, Zota, Mário Eu vim aqui pra cantar forró Pra vocês dançarem agarradinho no xodó Peguem uma gatinha, não fica de bobeira Dance com ela agarradinho a noite inteira Eu fico nesse palco a cantar Louco de vontade, de beijar na boca Só sei que vou fazer Ah-ha! Uma gatinha no palco eu vou chamar Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco, é assim que é bom demais Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco, é assim que é bom demais E agora vai pra frente, vem pra trás Sobe aqui no palco, é assim que é bom demais E agora vai pra frente, vem pra trás Sobe aqui no palco, é assim que é bom demais E agora vai pra frente E a gatinha chegou pra dançar Vem comigo, senhor E agora vai pra frente, vem pra trás Sobe aqui no palco, é assim que é bom demais Eu vim aqui pra cantar forró Pra vocês dançar agarradinho no xodó Pegue uma gatinha, não fica de bobeira Dance com ela agarradinho a noite inteira Eu fico nesse palco a cantar Louco de vontade, de beijar na boca Só sei que vou fazer Aham, uma gatinha no palco eu vou chamar Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco, é assim que é bom demais Vem gatinha, vem pra cá Sobe aqui no palco, é assim que é bom demais E agora vai pra frente, vem pra trás Sobe aqui no palco, é assim que é bom demais E agora vai pra frente, vem pra trás Sobe aqui no palco, é assim que é bom demais E agora vai pra frente, vem pra trás Sobe aqui no palco, é assim que é bom demais E agora vai pra frente, vem pra trás Sobe aqui no palco, é assim que é bom demais Deixa eu ver aqui no palco, que dá estar com o palco da batidão, vem Bonitinho, ao vivo Legal demais, agora estourou, hein Aumenta mais um pouquinho o retorno aqui pra mim Aumenta mais um pouquinho, aí, agora tá bom, hein Agora melhorou pra caramba, se bora Ei moçada, forró, J Mário Sentiu o clima? O calvói do batidão Eu preciso te dizer que eu estou apaixonado por você Preciso te dizer que eu estou apaixonado Quase sempre eu me pego, pensando em você Como é grande essa saudade, com vontade de te ver Não consigo me conter, viver nessa solidão Do seu cheiro e seu sorriso, só fico com recordação Preciso te dizer que eu estou apaixonado por você Preciso te dizer que eu estou apaixonado Mas eu preciso te dizer que eu estou apaixonado por você Preciso te dizer que eu estou apaixonado É paixão demais Sente o clima Todo dia quando acordo, eu só penso em você Bate forte o coração, não consigo esquecer Conte amor, esqueça tudo, tudo mesmo que te fiz Pois sem o seu amor, sou planta sem raiz Preciso te dizer que eu estou apaixonado por você Preciso te dizer que eu estou apaixonado Pois eu preciso te dizer que eu estou apaixonado por você Preciso te dizer que eu estou apaixonado Pois eu preciso te dizer que eu estou apaixonado por você Preciso te dizer que eu estou apaixonado Pois eu preciso te dizer que eu estou apaixonado por você Preciso te dizer que eu estou apaixonado Ao vivo com o Calvão do Batidão Simbora! E essa foi pras gadinhas do fã-clube Amor de Calvão e tá aqui marcando presença com a gente Nessa festa maravilhosa Simbora! Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Olha o batidão, olha o batidão Corró, Santa, Mário, o Calvão do Batidão Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Meu Fusca é equipado, tem até vidro fumê Os bancos são de couro e só rola DVD As minas ficam loucas quando meu Fusca passar No toque desse shot eu começo a acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu Fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu Fusquinha é a nova sensação E a galera embalou, hein? É o Forrozão aqui no Pá do Tambor Ao vivo com o cowboy do batidão Olha meu Fusca é equipado, tem até vidro fumê Os bancos são de couro e só rola DVD As minas ficam loucas quando meu Fusca passar No toque desse shot eu começo a acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu Fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu Fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu Fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu Fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu Fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu Fusquinha é a nova sensação Sente o pancadão Olha o batidão, olha o batidão E o salão tá cheio, hein? Cheio de gatinhas Simbora! Ei moçada, olha só quem foi que acabou de chegar Meu amigo Arroz da 88FM Loco tô fera! Tá legal, galera? Jota Maré ao vivo fazendo som pra você curtir no amor Vem comigo, senhor! O Cowboy do Partidão Oh, 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 solta esse somzão Oh, 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 pura emoção Oh, 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 libera o paredão Oh, 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 pro Cowboy do Partidão Já é fim de semana Tô na zoeira Tô pelas ruas De bar em bar Chegou fim de semana É sexta-feira Vou pra galera Vou farrear Já é fim de semana Tô na zoeira Tô pelas ruas De bar em bar Já é fim de semana Tô na zoeira Vou pra galera Quero paqueira E a gatinha já chegou Oh, 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 solta esse somzão Oh, 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 pro Cowboy do Partidão Oh, 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 libera esse somzão Oh, 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 pro Cowboy do Partidão Já é fim de semana Tô na zoeira Tô pelas ruas De bar em bar Chegou fim de semana É sexta-feira Vou pra galera Vou farrear Já é fim de semana É bebedeira Tô por aí Eu quero farrear Já é fim de semana É sexta-feira É sexta-feira Tô na galera E eu quero paqueira E a gatinha já chegou Vem! Oh, 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 libera o paredão Oh, 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 é pura emoção Oh, 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 libera esse somzão Oh, 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 pro Cowboy do Partidão Mas é pura emoção Tudo, tudo é curtição E a galera embalou numa boa com o Cowboy do Partidão Aqui no Partidão Ao vivo Vou balançando assim Oh, 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 solta esse somzão Oh, 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 libera o paredão Oh, 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 é pura emoção Oh, 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 pro Cowboy do Partidão Legal demais galera! E a festa tá animada Daqui a pouquinho tem aqui nesse palco O meu amigo cantor Márcio Oliveira Fazendo aquele arrocha pra vocês Simbora! Olha o novo swingado do Cowboy do Partidão Simbora! Forró, porzota, Mário E esse é pra botar a galera pra balançar, hein? Vem comigo! Ao vivo! Echa! Fica amor, por favor, não diz avô Fica junto, pois contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, faz e me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Bom, vem, vai lá, vem dançar e solte o cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diz avô Fica junto, pois contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, faz e me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem, vai lá, vem dançar, solte o cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diz avô Fica junto, pois contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, quase me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem, vai lá, vem dançar, solte o cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora E a galera tá animada, hein? Olha o balançado aí Galera do ASP Produções Fazendo a festa com o cowboy do batidão Quem tá marcando presença é meu amigo Antônio Silva Simbora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!